Música Nós temos em nossas mãos um instrumento para transformar o futuro da nossa nação Ora, amigas e amigos, nos últimos dias a eleição do Brasil foi tomada por dois episódios Muito emocionais que acabaram polarizando o debate político De um lado a prisão, do outro lado a sacada Mas não é entre a prisão e a sacada ou entre a bala e a fata que nós vamos resolver no futuro do Brasil